Esse homem ou essa mulher está encantado ou encantada por você. Vou revelar para você as letras iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. E também o que essa pessoa sente, né? Por que essa pessoa está tão encantado ou encantada? A opção número 1 é o cristal da cor amarela. A opção número 2 é o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, essa pessoa que está encantada ou encantada com você é realmente uma pessoa que vai te surpreender positivamente, demonstrando carinho e demonstrando sentimentos. Primeira letra é a letra B. Segunda letra é a letra Z. Terceira letra é a letra V. Quarta letra é a letra T, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Opção número 2 é o cristal verde. Essa pessoa que está encantada ou encantada com você é uma pessoa que saiu da sua vida Esse ser humano quer voltar para você. A letra inicial é a letra L, a letra S, a letra D e também a letra P, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí